O que é o chapéu? Vamos lá, Raquel. Ô! Onde é o chapéu? John, fala. Se quiser, se quiser botar esse casaco ou não. Mas tá calor pra caralho. O casaco é pesado. O que vocês acham? Tá de boa? Boa assim. Ó o Black, foda-se. Ó o Blackzão, vem. Que chato achando o casaco? Tá bom, eu consigo. Cadê o celular? Ó o casaco. Tá muito grande esse casaco. Essa manga aqui. Eu também acho grande. Tô quase indo vender elemente. Tá muito gigante aqui, ó. Grande, chato? O que o senhor te falou? Tá grande? Vamos meter o gol, Chico. Bora. Vamos. 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 Tá calor, não sei o que, vira o casual, tá ligado? Tá calor, não sei o que, vira o casual. O que? Camisa mais soltinha, tá entendendo? Jaquetinha mais de boa. Ah, eu quero segurar, já puxa aqui, tá entendendo? Olha a pegada do tênis, mostra. Porra, caralho. Esqueça, pai. Se eu boto polo, fica muito formal. Pra usar com essa... É, eu botei logo da barbearia, porra. Minha marca, hypeband, pá, tudo. Pegou, né, Júnior? Cadê? Vamos tá pronto? Bora, Júnior. Tênis Zara! Tênis Zara! Não, não, mostra um tênis aqui, pelo amor de Deus. Tênis Zara! Que Zara é essa, pai? Essa Zara tá diferente, hein? Que Zara é essa, pai? Qual Zara, cadê? O tênis dele é da Zara. O quê? Olha o que eu tô jogando, o dê? Porque ele não parece, não. Não é não, caralho. A bateria tá caindo aqui. Sabe o que eu acho da hora? Eu acho da hora que essas camisas top, eu não vejo uma, eu tenho que roubar. Quando ele vai embora, ele volta sem, aí eu apareço. Música Bora? Tá com 11% de bateria, é isso mesmo? Agora a gente tá carregando. Esse aqui é meu? É o meu. Você tem o quê? Não, é o seu. Você tem a mesma capinha que eu. Calma. Que tem o quê? Que tem o quê? Lava na cara de uma coisa tá no meu bolso, cara. Esse aqui é o meu? É, é meu. Sacou no bolso? Lufo. Pai, vai na casa do meu sócio. Não tem como filmar lá. Já viu logo, chat. Casar com esse aqui? Sweet Supply. Aí eu chego sempre mais arrumadinho com ele. Vou ficando mais solto, tiro lá ele. Não se salta ele. Entendeu? Esquece, chat. Isso aqui vocês vão estranhar mesmo. Vocês estão acostumados com Lacoste. Tá entendendo? Essas marcas aí que é cima, baixo, igual. Eu também tava acostumado a usar tudo errado. Agora eu já tô indo um pouquinho melhorando. Não vai ser do dia pra noite, mas... Se eu tô confortável, né? É o que vale. É o que vale. A gente vai continuar essa pegada aí, né? Hum? Lacoste, borre. É da Nike, não tem condição. Eu vou tirar, cara. Deixa eu abaixar o cabelo. Eu já te falei aqui. Agora tu quer falar na live? É isso? Deixa eu abaixar um pouquinho do cabelo. Olha as perninhas de grilo dele. Olha. Pega a calça e skinner. Olha a calça e skinner é foda, mano. Pega uma mais caro. O que que é carro que eu vou trabalhar? Mais soltinha. Mais ouvirinha. Eu não tenho isso não, pô. Tem uma clara ali, mano. Vai combinar. Não. Tá bom assim. Vambora, pô. Chate. Cara, hoje vai jantar. Não vai ficar por aqui. Não. Vai na casa do sócio. Vai ficar lá. Ok. E aí depois vai jantar e volta pra lá. Ou não sei, porque ele é doido. Vou na casa do meu sócio. Não pode filmar lá de jeito nenhum. Amanhã, confirmado, live na NBA. Jimmy Butler. Tá certo. Não tem erro. A gente vai fazer a live. Vai estar no estádio. Rezar pra internet não cair dentro da quadra. Né? Mas eu já vou pegar o Wi-Fi com ele. Que internet você usa? T-Mobile. Eu tenho o Verizon e o TNT. Onde não pega o T-Mobile, o Verizon e o TNT. Qualquer coisa eu roubo o seu celular. É isso. Dentro de estádio. Funciona. Eu preciso comprar o ingresso do Marco. E se vocês quiserem ir também, eu boto os três juntos. Fechou? Vamos lá. Então é isso. Vamos lá.